Oi gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Espero muitíssimo que sim, estamos aqui hoje, é sexta-feira, já deu seis horas e a gente vai começar a esvaziar aqui a loja. Já dei uma esvaziada no balcão, vou mostrar pra vocês. O pedreiro veio aqui, só conferir se já tava tudo aqui, os materiais chegou, está aqui na lateral a Sibeli. Bem animada, que nós vamos trabalhar depois de vocês. E os materiais já estão aqui, aí ele veio só conferir pra ver se tava tudo certo e amanhã ele vem sete horas da manhã. Então a gente vai esvaziar, eu tô esperando sair um carro aqui da frente pra eu começar a subir o carro e a gente começar a colocar essas coisas dentro do carro, porque vai lá pra casa da minha mãe. Pois é gente, e o cara que monta os planejados, ele diz que vai vir né, eu espero que venha, pra desmontar os balcões. Não desmontar né, mas tipo assim, soltar eles, porque eles estão juntos, grudados na parede e tá com cola, enfim, eu preferi chamar uma pessoa que montou isso né, que ela mesmo entenda. E é isso gente, vai ser uma luta né, botar tudo isso dentro do carro e depois tem que trazer tudo de novo, mas bora lá. Vai esvaziar essa loja. Eu mandei fazer um cartaz, deixa eu mostrar pra vocês. Vou fazer esse cartaz aqui ó, fechado pra reforma, pra gente colocar na vitrine já já. E ó, já esvaziei o balcão, coloquei as coisas dentro do balcão mesmo, algumas coisas em sacola, porque eles só vão soltar né, aí os pedreiros vão movimentar ele aqui. Então tipo essas peças aqui do centro a gente não vai tirar. Já juntei as calças, ó, tirei daqui dos nichos. E só tô esperando o carro sair pra eu estacionar ali e a gente começar a tirar. A Sibeli tá tirando os manequins da vitrine. A gente ia colocar nas vizinhas ali, mas se espremer aqui cabe. Então dá certo. Ó, ela tá colocando uma aqui, aí uma lá em cima do coisa e uma deitada aqui, aí vai dar certo gente, tem que caber aqui. E a primeira coisa que o pedreiro vai fazer vai ser colocar o revestimento amanhã e já começar essa parte do piso aqui, porque no domingo o rapaz já vem colocar o provador de gesso. Eu nem falei pra vocês, mas eu fechei o provador de gesso, tá? Saiu bem mais em conta do que o planejado. E então ele vai colocar no domingo porque é o único dia que dá pra ele, né? Porque os outros dias na semana eles tá todos fechados e eu falei pra ele que eu tava com pressa. Então né, quando a pessoa tá precisando ela não enrola. Aí vai vir no domingo, assim eu espero né, que não enrola. Então ele vai vir trabalhar no domingo, enquanto ele coloca os provadores aqui, né, no gesso, o pessoal continua colocando o piso aqui. Isso gente, eu pretendo terminar até segunda-feira essa parte de piso, né, de revestimento. E na terça-feira o cara da pintura vem. Eu quero reabrir a loja na quarta-feira, não sei se vai ser possível, né? Mas gente, vamos esperar. Aí as cortinas ainda não vai ter ficado prontas, vou falar pro meu pai improvisar, utilizar essa daí por enquanto até. É, chegar a nova cortina, né? E é isso, gente. Ó, a Sibeli tá ali esvaziando e eu vou trabalhar, né, porque não dá pra ficar parada. Esperar o carro. Será que esse carro é do centro, gente? Que demora pra tirar? Ó, nossa vitrine tá ficando... Olha aqui, Bruno. Sua moto tá ali, ó. Fica o dinheiro? Ah não, já vai sair, ó. Acho que é carro do centro, já sai. E é isso, gente. Então bora lá. Essas coisas vão tudo lá pra casa da minha mãe, tá? Como eu já falei pra vocês, porque lá tem espaço. Na minha casa é grande, mas um quarto sobrando não tem. Então vou levar pra lá que lá tem um quartinho sobrando. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não vou tirar agora porque como os caras vão colocar o piso Vai ficar meio arriscado Esses espelhos ficaram soltos Então a gente vai tirar só na Só na segunda-feira Mas o cara já soltou todo o balcão Olha a sujeira debaixo do balcão Porque ele é grudado, ele é fixado na parede Olha essa sujeira Aqui eu não tirei Mas olha esse daqui Tá assim, assim Tudo Assim, esse daqui Falta as roupas ainda, a gente colocasse Trouxemos as coisas aqui pra janela, né Porque fica mais fácil depois pra eles ir trazendo as coisas Depois eles levam pra Laura e colocam o piso lá Mas ficou desse jeito, gente Bem vazio, bem vazio O que foi? Cortou o dedo? Olha lá, já se arrebentou, gente O negócio tá bravo também Coisei meu dedo aqui na hora que eu ranquei aquele escrito Nem sei se eu vou reutilizar ele Nem sei se eu vou reutilizar, mas eu já tirei ele Porque amanhã eles vão colocar o revestimento já aqui E o teto, gente, eu acho que eu vou deixar no branco mesmo Vou pintar de branco o teto, né E o restante vai ser branco gelo Eu acho que vai ser assim Depois eu vou ver com o pintor Gente, acabei de chegar aqui na loja Agora são sete horas da noite Hoje foi o primeiro dia E eu tô assustada com... Olha isso, gente Quanta poeira Socorro Eu não imaginava que ia fazer tanta poeira assim Eu imaginava que ia sujar, mas não desse jeito Eles tiveram que quebrar Isso daqui, cadê? Isso daqui, tá vendo, ó Rodapé Ó, já começaram a colocar os pisos Esse é o piso que eu escolhi Ele tá sujo, tá? Então vocês não vão conseguir ver muito bem Mas é um piso Não é porcelanato É um piso retificado Que ele pode ficar juntinho assim Ó, então aqui tudo eles já colocaram Gente, minha poltrona Olha isso Tô em choque Ai, me deu até um tigo-tigo Enfim Pedreira, né, gente? Vocês já sabem Eu sabia que ia sujar, né? Mas não imaginava que era esse jeito Ó, o tamanho do piso O tamanho do piso é 75 por 75, tá? Ele é bem grandão E aí aqui ainda não colocou Ó, esse é o antigo E esse é o novo Ó, aqui tá assim Aí Aqui já tirou a hora ontem Daqui o espelho E já pode pisar, que ele falou Aqui eles já colocaram tudo Porque amanhã o rapaz do gesso Vai vir colocar já o provador Então Tinha que tá com o piso pronto aqui Então ele já colocou, ó, o piso E aí ficou só deles Colocarem o rodapé amanhã cedo Mas, ó Ficou ótimo Aqui é o revestimento que eu escolhi Ó, o revestimento é assim Eu só não sei se é desse jeito mesmo, gente Se fica com essa divisão Só que aí tem o rejunte, né? Que vai ficar branquinho Mas Eu não lembro Pra mim, revestimento era tudo junto Mas eu vou comprar um rejunte branco Porque eu não comprei Porque o daqui, ó É meio cinza que vai passar, né? E esse daqui é branco Então eu vou pedir um revestimento branco Porque eu quero essa parede bem branquinha Mas olha que lindo, gente Esse revestimento Ele é em alto relevo Ó Ai, gente Tô tão ansiosa Mas é que já mudou, gente Olha isso Tá escuro Porque tem luz queimada aqui, tá? Mas olha essa diferença Desse fundo Não vejo a hora de ficar tudo pronto Ai, coloca aí Tá escorregadinho demais Gente, o que vocês acharam no pin? Vocês gostou? E aí, ó Ele tá cinzinha Aí a parede Né? A parede vai ser branco gelo Que é mais ou menos nesse tom aqui O branco gelo E o teto vai ser branco Como é na minha casa? É lá na minha casa O teto de gesso é branco E essa parte aqui É Essa parte aqui é o cinza, né? E é isso, gente Então amanhã Amanhã é domingo Hoje é um sábado, tá? Eles ficaram aqui Eu acompanho pelas câmaras Até umas cinco e meia Amanhã É domingo Eles vêm trabalhar Aí amanhã vem o pessoal do gesso E vem os pedreiros também Ai, gente Eu não vejo a hora disso acabar Eu tô desesperada Olha isso, o computador Gente, eu tô em choque Ainda bem que a gente tirou A maioria das coisas Mas vai ter muita coisa pra limpar Eu queria reabrir na quarta Eu não sei se vai ser possível Porque eu queria que eles terminassem aqui Amanhã Mas eu acho que vai ser impossível De eles terminarem isso daqui amanhã E aí ainda vai entrar a pintura depois O pintor O pintor um dia Eu tenho certeza que ele acaba Porque ele é muito rápido Mas Hum, piso Eu achei que ia terminar Amanhã Mas não termina não Vixi Mas olha, gente Ai, eu tô apaixonada Vai ficar muito lindo Gente, domingo Agora já é a noite Acho que umas sete horas da noite A gente tá aqui Tirando as coisas da parede Porque Acho que o pessoal finaliza amanhã E já entra a pintura Ai, gente Eu achei que ia terminar hoje Mas não terminou não Enfim Já colocaram o piso Acho que em tudo Né Vocês tão vendo, né, gente A sujeira Eu prometo que isso vai ficar lindo Tá me dando desespero Os pisos, gente Vieram com problema Parece que não Mas vieram com problema Veio uns furinhos neles Mas, por exemplo É só se você baixar mesmo Pra ver, sabe E agachar Enfim Mas amanhã eu vou lá Reclamar na empresa E aí eu tô tirando Essas duas araras aqui De R$29,99 Aqui eu vou fazer outra coisa Que eu ainda não sei Mas não vai ser mais R$29,99 Nem aqui depois, né Mas por enquanto vai ficar essa Até eu mudar de vez É... Aí ficaram deles Colocaram em rodapé amanhã Afinal, eles vão rodapé E os acabamentos, né Então por isso que tá tudo quebrado Assim na lateral Agora vocês preparem Tirei o espelho daqui também, né, arara Agora vocês preparem o coração Pra esse momento Olha como tá clarinho aqui, gente Olha isso O provador Aquele modelo que eu mostrei pra vocês Que eu queria Ele foi feito em gesso Obrigada pra quem deu a dica aí do gesso Ficou realmente muito mais barato E eu acho que em torno de mil e pouco De diferença do planejado que eu ia fazer Ficou incrível O espelho futuramente Eu vou querer parede inteira, tá Vou querer parede inteira e espelho Mas por enquanto a gente vai utilizar esse mesmo, né E ainda tá sem, né Porque amanhã finaliza o acabamento da pintura Ainda falta rodapé aqui, né Ele vai colocar rodapé tudo aqui, né Pra entender que é uma continuação da parede Olha isso, gente Só que nada é perfeito, né Tcharam O que que acontece, gente? Eu não tô gostando dessas emendas Porque eu achei que o revestimento era tudo junto Era uma pedra junta na outra E não Ele tem essa repartição Aí eu fiquei de comprar rejunte branco amanhã Pra eles passarem E ver se muda, né Alguma coisa Porque eu tô odiando essa diferença Porque quando eu fosse fazer foto aqui, ó Eu não queria que tivesse essa remenda aqui Ai, gente, tô triste Nada é perfeito Mas só... Olha esse piso, gente Como tá perfeito Vai ficar lindo nas fotos O que que vocês acharam do meu novo provador? E aqui vai ser a porta, né, que vai correr pro lado de dentro A gente ia correr pro lado de fora, mas dá muito trabalho Ela vai correr pro lado de dentro Eu vou tirar essa porta sanfonada aqui E aí eu vou colocar uma porta de correr Uma porta de correr depois, né, já mandei fazer Só que ficou em torno de 40 dias pra ficar pronta Aí eu vou colocar uma cortina, a cortina que era desse provador A gente vai colocar aqui por enquanto Aqui vai ser feita as novas cortinas claras, né, pra clarear mais o ambiente E eu acho que eu vou, tá claro, mas eu acho que eu vou colocar mais um pouco de iluminação Ainda vou ver o que que dá pra fazer com o meu papo Mas, gente, olha aí, olha ali como ficou lindo o piso As fotos vão ficar muito perfeitas Só esse fundo aqui que eu preciso ver o que que vai fazer Que eu fiquei muito chateada, gente Ai Eu não sabia, já tá rejuntado, tá? Parece que não, mas já tá rejuntado Tá sim, mas é mais rejuntado, né? A primeira de mão O piso eu acho que aqui ainda não tá rejuntado A parte de baixo aqui já tá Eu escolhi o rejunte mais escuro porque é loja, né, gente? Se eu colocasse branco ia ficar tudo encardido Eu não quero isso Eu coloquei o rejunte mais cinzinha E aí, o que que vocês acharam? Ai, gente, eu tô apaixonada Ficou muito lindo, né? Muito lindo mesmo Não vejo a hora de finalizar Isso Aí o Marcos e o amigo dele tá aqui, ó Tirando as araras Que eu não vou mais utilizar Tirando as coisas da parede Porque amanhã começa a arrumação, né? Da parede Então Tá tirando E é isso, gente As atualizações de hoje são essas, gente Olha a sujeira disso Meu Deus Meu Deus Aí eles não faltam fazer acabamento e tudo Mas tá muito perfeito Gente, segunda-feira Ó, os pedreiros finalizaram aqui O rejunte não ficou da cor que eu queria Ainda tá empoeirado Eu vou ver depois que eu lavar Mas eu queria que ele ficasse um pouquinho mais claro Não era pra ter ficado tanto, né? Mas eles falaram que Porque, tipo, quando eu comprei o piso Foi o pessoal do piso que me passou esse rejunte, né? Enfim, ali tá molhado ainda, tá? Amanhã a gente vai lavar O pintor já deu uma passadinha por aqui, ó Arrumou a infiltração que tá ali E é isso, gente Então, essa parede aqui, ó Eles passaram o rejunte branco Deu uma amenizada Tá secando Como vocês podem ver Ainda tá molhado Mas, mesmo assim, se depois ainda ficar Uma marcação Eu vou pedir pro pintor passar gesso E aí ele vai ficar branco por completo Já vai dar uma boa amenizada Ó, tem que ficar que nem ali, ó Sumir, sabe? A diferença Vou esperar Mas aí, se não desaparecer tudo Aí vai pro gesso mesmo Mas já deu uma boa aliviada Esse é o espelho Ó, tá vendo? Eu quero que suma tudo isso daqui, gente Fica tudo lisinho Ah, mas já deu uma boa melhorada Ó Ai, tá uma graça essa parede E é isso, gente Agora são 5 horas Agora eu vou pra minha casa Ficar lisinho na minha mãe, né? E amanhã começa a pintura Olha, ele já veio Tambou todos os buracos Amanhã ele lixa E já começa a parte da pintura Gente, tá muita bagunça Vocês não têm noção De como tá bagunçado isso Gente, cheguei em casa Agora são 6h30 Em ponto Tô editando esse vídeo Pra já programar e liberar amanhã Pra vocês Como vocês viram Ai, gente Essas coisas É rara ser perfeito, né? Só é perfeito Quando você contrata ali Uma construtora Quando a gente é pobre Tem que a gente mesmo Correr atrás das coisas É difícil Não consegui hoje Reclamar lá no piso Mas eu acho que eu tenho O número do vendedor Então vou mandar uma mensagem Pra ele amanhã E falar sobre o que aconteceu Com o piso, né? Sobre os furinhos Mas assim, tá imperceptível Só que é bom eu avisar Caso dê um problema futuro Com esses pisos E, gente Ele não foi barato Ele foi caro Depois que acabar toda a reforma Eu vou fazer um vídeo Pra vocês atualizando Todos os gastos Que eu tive Falando tudo, gente Tudo, tudo Então vocês aguardem Esse vídeo, tá? Vou falar os lugares Que eu comprei também Tudo, tudo que eu gastei Eu vou contar pra vocês Pra vocês verem aqui Tipo assim, coisa boba O valor que foi gasto Os pedreiros acabaram O pintor iniciou hoje Já tampando os buracos Amanhã ele vai começar Já a pintura Eu esqueci de tirar O provador do espelho, gente Agora é editando Esse vídeo que eu vi Eu tirei do provador Esqueci de tirar o espelho Porque eu quero que pinte Atrás do espelho Porque futuramente Eu quero trocar o espelho também Porque eu quero um de parede inteira Do provador Então Eu quero que pinte, né? Mas vou ver amanhã Qualquer coisa eu falo pra ele tirar isso Eu peço pro meu irmão ir lá de manhã Gente, os pedreiros Tiraram tudo o entulho O varreiro Então, tipo Tava menos poeira Só que, tipo Tá impossível a gente ficar lá dentro Eu fui lá a parte da tarde E eu passei mal Por conta da poeira Eu tenho rinite Sinusite Do que é ite? Eu tenho E aí eu passei mal Não consegui ficar lá dentro Então amanhã O pintor vai Vai ficar em torno Até umas quatro horas E a loja só pode ser lavada Depois das seis Muita gente perguntou E se sim, gente Aqui no meu comércio A gente não pode tacar água Pra ir pra rua Antes das seis horas Então a gente vai lá Em torno de umas Cinco horas Começa a limpar todas as peças Com veja Com buchinha Pra tirar todo o pó Daquelas peças A gente lava Taca uma água geral Assim Pra dar uma baixada Nessa poeira Porque tá muito forte Aí quando o pintor terminar Eu peço pro montador Vim montar o balcão E aí a gente já vai Furando Porque precisa ser furado De novo E assim, gente Graças a Deus Tem um anjo De uma arquiteta Que a minha seguidora Ela tá me salvando Pra eu saber O que eu vou fazer Os próximos projetos Mas de início Era isso Só fiquei um pouco chateada Com o revestimento Da parede Eu pedi dica Lá no Instagram Vocês me ajudaram muito Mas já deu uma amenizada Eu entrei agora Na câmera E na câmera Assim, tá imperceptível E tem aquela repartição Mas amanhã Eu vou pedir pro pintor Passar gesso Passar gesso Ou passar tinta mesmo Branca E aí eu acho Que vai ser o mim mesmo Aí vai ficar tudo reto Assim eu espero E o piso Eu fiquei um pouco chateada Porque eu queria Que o rejunte Fosse claro Mas, gente Às vezes eu perguntar Isso pro pedreiro Não Eu fui na confiança Do cara Que me vendeu o piso Eu acho que só tinha Esse tom Disponível Ele falou que era o ideal E eu caí nela Enfim, gente Eu vou finalizar Esse vlog por aqui Porque ele já tá grandão E amanhã Eu abro um novo vlog E vou atualizando Vocês de tudo Hoje eu recebi A informação que foi aprovada O armarinho Que eu fiz planejado O armarinho Que vai ficar Sabe onde tem as sacolas ali? Eu vou colocar um armarinho Até o teto Pra gente guardar bagunça ali Sacolas Pra não ficar mais Aquele museu que tá ali E também a porta de correr Né? Mas é em torno de 30, 40 dias Pra entregar, gente Ai, os prazos aqui É longo demais Mas, enfim Eu vou aguardar Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixar o seu like O seu comentário Que é muito importante Um beijo E até a próxima Tchau Tchau